Caralho, o vídeo do Grande BR é uma grande decepção. O Dying Light, é sério isso? Já foram lá atacar ele? Não, eu quero saber se vocês já foram lá atacar ele, porque eu vocês atacaram. Óbvio que não, deles vocês têm medo, né? Deles vocês viram membro do canal, né? Dying Light 2, infelizmente, me decepcionou muito e eu vou explicar pra vocês porquê. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E galera, seguinte, eu amei o primeiro Dying Light e a sua expansão, The Following. São jogos excelentes, envolventes do início ao fim e que foram muito inovadores, pelo menos pra mim, quando foram lançados. O primeiro Dying Light trazia sobrevivência em apocalipse zumbi em primeira pessoa e com movimentação com ênfase em parkour, algo super diferente e original. Isso tendo um sistema de combate. Porra, original não, essa porra era a mistura do Mirrorhead com Dead Island. Era ou eu estou mentindo? Me corrigem se eu estiver errado, né? Beleza, vamos lá. ...que envolve furtividade, armas brancas, armas de fogo e explosivos. O game conta com um ciclo de dia e noite, no qual de dia tudo é mais tranquilo, com zumbis mais fracos, mais lentos, e no qual de noite as coisas ficam desesperadoras, com zumbis mais ativos e mortos-vivos consideravelmente mais rápidos, fortes e perigosos. Nossa, os caras tão armados. E além disso tudo, o game tem também uma história super interessante que me manteve engajado do início ao fim, quando eu joguei. Algum tempo depois saiu a... Eu quando joguei o Dying Light, eu não gostei da história, cara. Eu achei meio bobão, assim... Parei de jogar por causa da história. A expansão The Following, que pegou o conceito do primeiro Dying Light, é uma expansão, afinal, do primeiro game, e expandiu para um local novo, um ambiente rural, bem menos urbanizado, muito mais aberto, no qual agora a gente podia usar veículos. E o The Following trouxe também novos aliados, novos inimigos e uma história bem envolvente. Depois de um jogo excelente, que teve uma expansão igualmente excelente, minha expectativa em relação ao Dying Light 2 era alta. Ainda mais considerando que a Techland, desenvolvedora do jogo, trabalhou no game por mais de 5 anos. Pra quem não se lembra, não sabe, o jogo foi anunciado na E3 2018 e foi adiado algumas vezes, então ele ficou muito tempo em desenvolvimento. Infelizmente, a minha ansiedade e expectativa com o Dying Light 2, elas se transformaram em decepção. E eu confesso que esse aqui não é o tipo de vídeo que eu queria e nem gosto de produzir. Não é isso que eu queria falar sobre o Dying Light 2. O canal BRKS Edu surgiu para eu compartilhar coisas das quais eu gosto e que eu acho que vão ser divertidas, ou até mesmo inspiradoras para quem me acompanha. Meu objetivo não é, nunca foi, nunca vai ser, cobrir tudo que é lançamento de games, mas sim pegar para jogar aquilo que eu acho que vai me agradar. Tanto que a vibe do canal é super positiva. Eu não pego um jogo que eu sei que eu não vou curtir só para jogar, só para fazer vídeo e acabar criticando. Se um jogo está no canal, é que já passou pelo meu filtro do eu acho que eu vou gostar. Eu nunca quis, inclusive, entrar nessa onda de fazer vídeo criticando o jogo só porque é conveniente para conseguir views. E, inclusive, esse não é o objetivo desse vídeo aqui, ó. Caralho, BRKS Edu é mandando em direto, mano. Mas eu pego os jogos que vocês ficam pedindo em jogo merda, fica mandando jogar ralo. A culpa é de vocês. A culpa é de vocês, fica mandando jogar ralo. Eu falo que é um lixo, você vem encher meu saco. O objetivo desse vídeo aqui é informar aqueles que estão aguardando o Dying Light 2 para aqueles que forem jogar, acabem tomando uma decisão mais informada na hora de optar pela compra do game. Caralho, essa mãozinha do boneco é muito escrota, né, cara? Muito escrota essa mãozinha. Eu peguei o Dying Light 2 para jogar porque eu realmente achei que eu ia gostar do jogo. Só que depois de sete horas insistindo no game, eu tenho tido dificuldade de me animar para continuar nele. E isso está acontecendo por vários motivos. Para começar, eu sinto que o Dying Light 2 está Ubisoft-izado. O que eu quero dizer com isso? O game... Caralho, meteu-lhe a crítica, mané. Ubisoft zoa. Ó, desde que o jogo apareceu pela primeira vez que a gente acompanhou, eu falei que ia ser Far Cry. Vai ser o Far Cry Parkour de zumbi. Mas quem sou eu, né? Nem zerei o game. Né, quem sou eu para falar se eu não zerei o game? Está lotado de conteúdo, mas não é necessariamente conteúdo que agrega valor para a experiência de jogo. É conteúdo que infla o tamanho do game, mas não acrescenta nada em qualidade. Talvez até retire qualidade do jogo. O game tem missões secundárias genéricas, colecionáveis que, para mim, não fazem a menor diferença e desafios que eu sinto que são uma perda de tempo, pelo menos para mim. Isso tudo acaba poluindo a interface do jogo. E falando em interface, ela é muito exagerada no Dying Light 2. Por exemplo, o game dá marcador de caminho com uma frequência absurda, o que tira a imersão do game. O jogo tem um monte de item que pode ser adquirido, um monte de local que pode ser explorado, que fica lotado de marcador para a gente conferir se tem alguma coisa num armário, se tem alguma coisa dentro do lixo, se tem algum item ali caído no chão. Fora os inimigos todos que a gente pode conferir depois de derrotar. Essa sarrada é uma foda, cara. Olha, o cara sarra até o baú. Olha o filho da puta sarrando o baú. Olha. Ah, não, vai sarrar o bicho. Olha lá, olha lá, olha lá, sarrou. Caralho, que porra é essa, cara? Sarrada voadora do Resende. Depois de derrotar. Olha lá, toma. Caralho, toma, ele errou lá. Não toma, ele errou lá. Porra, que caralho. Será que o BR não percebeu essa bilada, não? Isso aí é o que eu digo que as pessoas estão ficando retardadas. Porque se você botar um corredor, se você pega o gamer hoje em dia, o gamer médio, que segue o canal aqui. Se você pega o gamer médio, bota o filho da puta num corredor. E você não bota que tem um negócio pra frente pra ele ir, ele fica parado. Ele fica parado, gira, pula, com boneco, abre o menu. Ele faz a porra toda. Menos andar pra ir pro lugar. Ele não sabe o que tem que ir pra lá. É, o gamer médio hoje em dia, sim. Mas, fazer o que, né? Eu não entendo nada de game. Você não entende nada de game, bota. Ainda bem que o BR entende, né? Me deixa chegar lá do jeito que eu quiser. Não fica me dando uma rota, sabe? Era até uma oportunidade pra gente, como jogador, descobrir mais detalhe, mais segredo no mapa. Só que fica lá a distração do ícone indicando o caminho. E em relação à história, ela até que é interessante, mas tem algo que me incomoda. Porque se você pega uma porra de um jogo mundo aberto... Cara, isso daí, ó, isso daí, a primeira vez que eu vi, eu já falei essa porra várias vezes. A primeira vez que eu vi essa merda foi no... Foi no... Fable. Fable 2, eu acho. Que você ia lá, um jogo de RPG, você falava com o personagem, com o NPC. Você pegava a missão, aparecia uma linha, filho. No chão, pra onde você tinha que ir. Era só você seguir a linha que você encontrava como resolver a porra da missão. Aí eu, caralho, eu não acredito nisso. E depois daquele jogo ali, todos os jogos de RPG ficaram com essa merda. Inclusive o Witcher 3. E não dá pra desligar. Não dá pra desligar. Você fica... Você consegue ver no mapa, né? A parada. Então, é... Pelo menos nos RPGs ainda, de isométrico, não tem essa porra. Mas a maioria dos jogos tem. Então, quer dizer, os caras criam uma cidade gigante, né? Igual o Dying Light, gigante. Um mundo aberto gigantesco. Foda-se. Tá sempre uma porra ali indicando onde você tem que ir. Pra que você vai olhar do lado? Você não olha, né? Você vai, caralho, fazendo parkour ali. Pulando no cambalhota. Pô, estúpida, cara. A galera não olha a parada. Que tem que olhar. Se não tivesse ali, o cara ia ter que procurar. Vai num lado, vai no outro. Ver como é que vai chegar lá. Também tu olha e não tem nada, né? É foda. Moda demais nela. Tudo gira em torno do protagonista. Não parece que a gente tá lá num mundo que existe e no qual a gente tá inserido. Parece que se o protagonista não existisse, o mundo do game entraria em colapso. Parece que ninguém é capaz de fazer nada sozinho. Todo mundo depende do protagonista. Isso quebra muito a minha imersão dentro do game, a minha capacidade de acreditar na experiência que eu tô vivenciando dentro do jogo. Tipo, a gente tá num mundo em que a humanidade convive com zumbis há 20 anos e ninguém consegue se virar sozinho. Todo mundo precisa do protagonista. E o jogo ainda dá missão secundária de recuperar um lenço pra uma senhora. Pelo amor de Deus, alguém realmente tem a expectativa de arriscar? Missão pra recuperar um lenço. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí o que eu falo, os filhas das putas dos caras que ficam 7 anos trabalhando no jogo, em vez de tentar melhorar essas carniças em primeira pessoa, o que os caras ficam fazendo? Missão pra você recuperar o pano da porra da velha do battle que tá no jogo, no meio do apocalipse. Por quê? Porque tem que ter 500 horas de conteúdo, senão as pessoas que são retardadas não compram. Não compram, cara. Então a porra do jogo fica inflado, genérico, porque tem que ter conteúdo pra caralho. O que importa é ter conteúdo pra caralho. Eu prefiro jogar um jogo de 20 horas ali que vai ser cheio de detalhe, com uma história maneira, bem amarrada, do que ficar combando por 500 horas, cara. 13 mil horas de gameplay. Não é possível. Bom, vamos ver. Mas as pessoas vão gostar, cara. O cara vai ficar combando ali, vai pegar o lenço da velha 10 vezes. E isso aí foi só de uma velha que o BR falou. Porque deve ter umas... Se o BR jogou 7 horas e são 500, imagina quantos lenços de velha você vai ter que pegar. Vai ser as velhas diferentes, a velha parece de outra cor. É foda. A vida, num apocalipse zumbi, por causa de um lenço, sério mesmo. E ainda em relação à história, eu tenho achado que alguns personagens, eles são muito caricatos, muito exagerados. Tem, por exemplo, um grandalhão que é super forte e não fala, só faz grunhido. E a explicação do game pra ele ser assim, não justifica ele não falar, só justifica ele não escutar. A questão do ciclo de dia e noite também, que era um grande destaque do primeiro Dying Light, na minha opinião, caiu muito de nível no Dying Light 2. Uma coisa que era realmente absurdo no Dying Light 1 era a parte da noite. A parte da noite era maneiríssimo, cara. Era muito bem feito. E realmente eu esperava que esse aí fosse ficar show, né? Realmente eu esperava que esse aí fosse ficar ainda melhor. Mas, segundo o Great BR... Eu lembro claramente de ficar desesperado nos trechos noturnos, em especial nas perseguições no primeiro Dying Light. E agora no Dying Light 2 eu achei que isso tá super brando. Inclusive a experiência toda tem sido muito branda, muito contida. A impressão que eu tenho é que quiseram expandir o tamanho do game e isso foi feito em detrimento da imersão, pelo menos pra mim. O Dying Light 2, inclusive, tá me lembrando demais o que a Ubisoft fez com o Far Cry. Todo mundo gosta de Far Cry 3, o Far Cry 4 foi muito bem recebido também. Com o Far Cry 5 a experiência começou a ficar repetitiva e com o Far Cry 6 o reaproveitamento da fórmula do Far Cry ficou escancarado e o jogo foi muito mal recebido. Caralho, não sabia que tinha sido 3, 3,5 não a nota do Far Cry, cara. Pra mim o Far Cry tá ruim desde o 4. Pra mim o Far Cry, quando eu joguei o Far Cry 4, eu já tava enjoado. Eu habilitei o jogo lá, instalei o jogo, fui jogar, iniciou e já tava enjoado. Falei, cara, já enjoei. Já tô enjoado. Já começa enjoado. Por quê? Porque é igual, cara. Eu fui jogar o 5, a mesma coisa. Fui jogar o 6 ainda pior. Tem um jacaré rosa. Mas vocês gostam. Vocês, não sou eu não. A culpa não é minha e nem do grande BR. Fim do mundo! E a Techland fez a mesma coisa com o Dying Light, só que é só o segundo jogo da franquia. O Dying Light 2, pra mim, precisava ter sido mais inovador. Só a família. Caralho, que filha da puta esse BR, cara. A melhor parte do jogo. A melhor parte do vídeo. Genial, genial, genial. A gente esperar que uma fórmula de 2015 funcione em 2022. E expandir não é a mesma coisa que inovar. Deixar o jogo repleto de coisa pra fazer não é a mesma coisa que inovar. E não me entendam mal, eu não tô falando que o Dying Light 2 é um jogo ruim. Tecnicamente, inclusive, tem muita coisa que dá pra elogiar. Os gráficos são bonitos, a jogabilidade é precisa. Trilha sonora é muito boa, os efeitos sonoros são muito bons também. Só que não são só esses elementos que montam uma experiência bacana, uma experiência de jogo completa. E pra mim, o Dying Light 2 é uma decepção. Eu não sei o que as outras pessoas que jogaram o game acharam, e no meu caso, eu sequer zerei o jogo. Eu jogo videogame pra me divertir. Depois de mais de sete horas jogando o game, eu não sinto que o jogo me diverte. E eu realmente tô sem ânimo de seguir em frente com o jogo. O que é péssimo. Porque no meu planejamento, eu ia fazer vídeo mostrando o sistema de parkour, perseguições, explorações noturnas. Só que eu não vou fazer isso aí por fazer, pra acumular viva. Eu não consigo simplesmente fingir que eu tô gostando de um jogo que eu não tô gostando. Eu não consigo atuar que uma perseguição tá emocionante se pra mim não tá. E isso é muito triste, sinceramente. Se você tá empolgado por Dying Light 2, assim como eu tava, eu recomendo muito que você leia outras opiniões, assista outros vídeos de outras pessoas em quem vocês confiam. Recomendo meu canal, bé. Recomendo meu canal. Porque, de repente, a minha visão sobre o game é a exceção. Mas, essa é a minha opinião de Dying Light 2. A respeito do game ainda, as minhas capturas estão em inglês, porque na versão pré-lançamento, alguns diálogos não estavam finalizados em português. Isso, supostamente, vai estar corrigido na versão de lançamento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Apesar da experiência com o game ter sido negativa, pelo menos a minha, não se esqueçam de baixar o bilômetro, meu comparador de preços que aplica cupons de disco. Deixa eu elogio no vídeo do Bé. Galera, ô, maluco. Galera, joguem e tirem suas próprias conclusões. É, o jogo tá custando 350 reais. Vou botar aqui. Galera, joguem o jogo. Galera, joguem o jogo. E tirem suas próprias pré-conclusões. Depois de gastar 350 reais.